Auxica hoje, demorou por mar Auxica hoje, demorou por mar Fuada, fuada cascada Fuada cascada, fuada cascada Vila nova Auxica hoje, demorou por mar Auxica hoje, demorou por mar Fuada cascada, fuada cascada Fuada cascada, fuada cascada Vila nova Auxica hoje, demorou por mar Auxica hoje, demorou por mar Fuada cascada, fuada cascada Fuada cascada Vila nova Auxica hoje, demorou por mar Auxica hoje, demorou por mar Fuada cascada, fuada cascada Fuada cascada Vila nova Auxica hoje, demorou por mar Auxica hoje, demorou por mar Auxica hoje, demorou por mar Fuada cascada, fuada cascada Vila nova